Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês os novos chapéus estilo anos 30 e 40 que estão disponíveis lá na loja. Mas antes de eu começar a mostrar os chapéus e falar para vocês um pouquinho mais sobre eles, deixa o seu like e assina o canal, tá bom? Esses chapéus que eu vou mostrar para vocês fizeram sucesso tanto nos anos 30 quanto nos anos 40 e eram originalmente chapéus considerados masculinos. São quatro modelos diferentes que eram os chapéus considerados masculinos e que ganharam uma versão feminina nos anos 30 e 40 e eles todos surgiram no século 19 e nos anos 30 e 40 ganharam essa versão feminina. E o primeiro chapéu que eu vou mostrar é um bowlerzinho. O bowler é um chapéu que também surgiu no século 19, obviamente, e o estilo dele, aquele estilo mais clássico do bowler, é aquele bowler, aquele coco usado pelo Charlie Chaplin, que virou o ícone de estilo dele, o super conhecido como o chapéu do Chaplin. E aí, como eu falei, nos anos 30 e 40 ele ganhou versões femininas e tinha vários bowlers assim, ó, como esse daqui. Não era aquele estilo clássico do Chaplin, né, com aquela abinha toda viradinha e tal, não era exatamente daquele jeito, mas era assim, na verdade, até lembra um cartwheel, que era aquele chapéu de aba largona e tal, só que como se fosse um cartwheel pequenininho, né, tem essa aba mais assim, às vezes um pouco mais aberta, nem sempre ela é viradinha pra cima, mas apesar de que dá pra virar se quiser, né, porque tem uma armaçãozinha aqui dentro da aba, certo, mas a verdade, enfim, é que se usava muito esse chapéuzinho nesse estilo assim, tá, o bowlerzinho assim, nessa época. Aqui tem duas florezinhas, isso aqui, pro contingimento, pra atingir essa cor. Por dentro, ele é desse jeito, ó, o forradinho, bonitinho, a etiqueta explicando, né, como cuidar. E aqui tem aquelas velhas, boas e velhas alcinhas pra prender o seu chapéu na cabeça, certo? Tem também outro bowlerzinho, que é esse aqui, pra te dar óculos. Dá pra também virar um pouquinho a aba assim, se quiser, né, mais pra cima. Eu fiz esse enfeitinho aqui, pra ficar uma coisa diferente, pra não ficar uma coisa muito assim, só florzinha, só, né, enfim, aí eu resolvi fazer uma coisa diferente com esse feltro. Um pãozinho. Dentro ele é assim, mesma coisa, todo forradinho, com as alcinhas. Outro modelo de chapéu dos anos 30 e 40, que tá agora lá na loja, pra vocês conferirem, é o Homburg. O Homburg também é um modelo de chapéu masculino que surgiu no século XIX e ganhou esse nome por causa da visita do rei Edward VII a Hamburgo. A gente associa logo o nome, né, Homburg a Hamburgo. Tem daí o nome. E aí, nos anos 30 e 40, foi mais um chapéu que ganhou a versão feminina. E que era, obviamente, um pouquinho menor do que o tamanho dos chapéus dos homens, porque ser menor, o tamanho menor, era um sinônimo de feminilidade. Então, sempre que eles pegavam um chapéu masculino e faziam uma versão feminina, eles faziam com o tamanhozinho um pouquinho menor, que é pra ficar com a ideia de feminilidade, delicadeza. Então, eles sempre acabam ficando um tamanho um pouquinho menor que os homens. Esse aqui é o primeiro Homburg, que eu vou mostrar. Se usava bastante esse modelo na época. Esse enfeite aqui é um clássico da chapelaria, tá? Só que, é claro, nessa época, o laranja não era, assim, uma cor da época, mas é que isso é só poética, tá, gente? Porque eu queria, realmente, uma cor que contrastasse bem com o preto e o laranja, nesse caso, o contraste que eu queria, tinha tudo a ver. Então, por isso que eu usei a fitinha laranja pra fazer esse enfeitinho aqui. Vou mostrar pra vocês verem de perto. Desse jeito. Dentro, a mesma coisa que os outros, ficou todo bonitinho. E as alcinhas pra eu prender na cabeça. Tem outro modelo aqui de Homburg, também preto, só que um pouquinho diferente. E é esse daqui, ó. Com o voalete, aquele voaletezinho exclusivo, que só vende em Londres, mesmo. Tem formatinho bem diferente. Com esse detalhezinho de strass. Duas florezinhas. E aqui tem uma coisa bem diferente, na copa desse chapéu. Ele tem um desenho, olha só. Uma coisa bem diferente que eu fiz, eu nunca tinha feito aqui. A copa sai de dentro da aba. Nesse sentido, ele é diferente, bem diferente também, inclusive, daquele outro que eu mostrei antes desse aqui. A copa sai de dentro da aba, tá? Por dentro. Ele é desse jeito. Tem as alcinhas aqui pra prender. Não deu pra colocar o forrinho, porque, né, se tique. Como eu expliquei pra vocês, sai a copa de dentro da aba. Aqui, ó. Aqui é reto. Certo. E pra fazer esse chapéuzinho aqui, eu me inspirei no filme Dick Tracy. Tinha um modelo parecido em uma cena do filme, que eu achei muito interessante. E resolvi tentar fazer uma coisinha assim nesse estilo. E o filme é baseado nos quadrinhos, né? A história se passa nos anos 30. E era muito usado esse tipo de chapéu, tanto nos anos 30, quanto nos anos 40. E minha inspiração foi na cena do filme, realmente. Tem também um homebook que eu fiz com uma aba um pouco maior, assim, um pouco mais larga. Que também até se usava, mas como realmente era com abas menores. Mas eu fiz isso aqui com a aba mais larga. Olha só. Pra esse daqui, eu me inspirei em ilustrações de pin-up, em fotos de época e também nas fotos modernas. Já tem muitas fotos atuais de pessoas que têm esse estilo retrô ou pin-up e que usam muito, muito, muito homebook. Inclusive, esses homebooks de aba mais larga. Certo? Por fora, ele é assim, ó. Essa florzinha. Por dentro, ele é assim, com o polo tudo bonitinho e as alcinhas aqui pra prender. Tem outro homebook, que é esse aqui. Ó. Esse aqui também é um homebook. E eu também me inspirei em um guia de costura de época pra fazer. Eu vou tirar o chapéu pra vocês darem uma olhadinha pra mostrar mais de perto como é que ele é. Ele é desse jeito. É um chapéu branco, né? Com o golete. É um golete, aquele modelo mais simples. De bird case veil. Com a florzinha vermelha. E dentro, ele é assim. Ou tudo bonitinho e com as alcinhas pra prender. O outro modelinho que se usava também bastante na época, nos anos 30 e 40, que era masculino, mas que ganhou versão feminina, foi o Fedora. O Fedora, originalmente, quando ele surgiu no século XIX, era mais associado ao movimento feminista, por exemplo. Se tornou o ícone do movimento feminista, porque as feministas usavam esse chapéu. E aí, nos anos 20, ele se torna um chapéu masculino, porque ele foi usado pelo príncipe Edward, do país de Geisel. Ele foi muito, muito usado por homens, entre os anos 20 e os anos 60. E aí, nos anos 30 e 40, existiu essa versão feminista do povo. Normalmente, você também tinha essa coisa de ser um pouquinho menor, né? Por causa dessa questão de feminilidade. E era muito comum que as mulheres usassem o chapéu do marido que tinha ido pra guerra. Então, elas pegavam o chapéu do marido. Normalmente, muitas vezes era Fedora, também. Às vezes trilbe, às vezes rombos, mas muitas vezes ele era Fedora. Era pra elas terem um chapéu novo, né? Não tinha muito como ficar comprando chapéu na época, porque era uma época de escassez. Nem sempre tinha tudo assim disponível. Então, elas pegavam o chapéu do marido, cortavam e adaptavam pra ele ficar com o tamanho ligeiramente menor. Considerado mais feminino. Parado de poder usar como chapéu novo. Existia até filme na época, daqui os tutoriais que passavam no cinema, né? Antes de você ver o filme. Justamente de como a mulher poderia se adaptar pra moda. E tinha filme de como adaptar esse lance do chapéu. De fazer uma coisa mais assim. E aí, foi inspirada justamente nesse vídeo que eu resolvi fazer esses Fedoras aqui. Lógico que não ficou igual ao do vídeo, igualzinho. Então, a minha ideia não ia ser essa. Porque, na verdade, o Fedora, pra ele ter aquela marquinha característica dele, ele precisa ser moldado numa forma de madeira. E eu não tenho forma de madeira de copa de pedra. Então, a diferença entre esses chapéus e os chapéus do vídeo, é que lá, pegaram um chapéu que já era um Fedora, moldado numa forma de madeira. E aí, a mulher cortou o chapéu. E aí, ela fez toda aquela costura ali. Toda aquela adaptação pra que o chapéu ficasse com aquela carinha mais feminina. E aí, era uma copa pronta. O que eu fiz pra fazer uma copa do zero, né? Eu criei uma nova copa e aí, usei aquela técnica de fazer o ajuste pra ficar com aquele jeitinho. Então, é lógico que não vai ficar igualzinho e a pretensão nem é essa. Eu nem sabia se ia dar certo, na verdade. Eu vi o vídeo e falei, ah, vou aplicar essa técnica e vou ver no que dá. Vamos ver se dá certo. E deu certo. Eu achei que ficou bem legal. Eu gostei do resultado. E aí, aquilo que eu falei é muito tentativa e erro. Aí, às vezes, tem gente que vem falar assim... Eu falei aqui no outro vídeo, que era o vídeo do... Esse não é um canal de passo a passo. Que eu tava explicando justamente sobre isso. Que muitas vezes a gente tenta coisas do nada. E tentativa e erro. Às vezes dá certo e às vezes não. E eu gostei do resultado desse. Esse aqui tem um efeito muito simples mesmo. É só uma fitinha xadrez. Precisava bastante xadrez na época. Dentro, um forrinho bonitinho. As alcinhas aqui pra prender na cabeça. O legal de um chapéuzinho assim, que não tem muito enfeite, olha... Tipo esse aqui, por exemplo. Bem discretinho, bem discretinho. É que se você quiser, você pode usar pra prender o chapéu um hatpinzinho daqueles mais chamativos. Com enfeite, todo bonitinho. Que acaba sendo também uma forma de enfeitar o chapéu, além de prender na cabeça. Fica aí a ideia e a sugestão pra quem gostar. E também tem dele em preto. Que também eu fiz com a fitinha xadrez. Mas com um lacinho. E dentro assim. Aqui as alcinhas pra prender. Tem também aquele modelo de chapéu trilbe. Eu já falei tudo isso pra vocês descreverem todos, vários modelinhos de chapéu. Um por um, num videozinho lá sobre os tipos mais comuns de chapéu. Os modelos mais comuns de chapéu. Que você não vai me ver lá falando, mas... Tá lá. Tem o modelo trilbe. Que nada mais é do que um fedora com uma aba maior. Ele era muito comum. Os homens usavam bastante o trilbe. E as mulheres também, por consequência disso, usavam o trilbe. Seja fazendo essa adaptação que eu descrevi aqui. Que tem lá no vídeo de tutorial. Enfim. Se usava muito o trilbe. E eu fiz dois modelinhos de trilbe aqui. Um deles é marrom. Com esse laço aqui bege. Tá? Feito da fita. Ele é desse jeito. Dentro ele é desse jeito. Com a fitinha que eu prendei. E eu vistei ele em vinho. Aquele vinho meio... Que eles são de burgundy. Que é um vinho meio amarronzado. Com um tom mais puxado pro marrom. Nesse aqui eu fiz uma florzinha. De feltro. Pra ficar um pouquinho diferente. Com um botãozinho xadrez. Xadrez, como eu falei. É uma coisa... Uma estampa que usava muito na época. Principalmente esse vichy aqui. Por dentro é assim. Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser saber mais sobre cada modelo de chapéu. Dá uma conferidinha lá naquele vídeo que eu falei. Que é bem interessante. Diz aí o que você achou do vídeo. Comenta, curta, compartilha. Fala o que você quer ver aqui no canal. Segue a gente no Facebook. E é isso gente. Um beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto